Vamos lá, então, pessoal, fazer o piercing de tragos da Isabela. Aqui é a marcação. Para esse piercing de tragos, vamos utilizar essa teta de número 18, compartilha aqui com a haste da joia. Vamos lá, tranquila, Isabela? Posso fazer? Posso. Como é que tá, Isabela? Tranquilo? Uhum. Não mexe com a minha mão. Vamos passar a joia agora. Vamos lá, Isabela? 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 Uhum. Isso. Consegue? Uhum. Vamos lá. Vamos lá, Debbie? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Obrigada.